Cerca de 62 prédios públicos de Santos não possuem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Boa parte dos imóveis são utilizados pela Secretaria de Saúde. As informações são de um levantamento realizado pela Administração Municipal, que mostra que dos 257 imóveis, 90% precisam de reparos. De acordo com a Prefeitura, o diagnóstico detalhado servirá para definir prioridades de manutenção, como já foi anunciado o fechamento do Teatro Coliseu na semana passada. E assim como os prédios da Prefeitura que estão sem a documentação, grande parte dos estabelecimentos do centro também estão sem os laudos. Porém, essas casas noturnas, que fazem parte do programa Alegra Centro, estão instaladas em imóveis tombados, por isso não podem passar por reformas estruturais. Várias atividades são incompatíveis com o imóvel onde elas estão, porque de um lado você tem as normas de preservação do patrimônio histórico e de outro lado você tem a legislação que visa a segurança, que é do AVCB, Alvará dos Bombeiros. O programa Alegra Centro foi criado há 10 anos. De 2003 até o ano passado, 300 insensões fiscais foram concedidas. A lei, que oferece sete benefícios tributários, contribuiu para a proteção dos imóveis tombados. Porém, atualmente o secretário de Turismo acredita que a legislação precisa ser atualizada. Eu acho que é a hora de revermos, até porque eu entendo que nós devemos oferecer mais alguns incentivos, não só fiscais. Eu acho que nós devemos flexibilizar alguns conceitos em relação à preservação do patrimônio histórico, por mais que eu valorize o patrimônio histórico. E isso daí eu acho que é natural e eu acho que essa é a hora de estarmos revendo isso tudo e transformando o centro realmente no que nós sempre idealizamos, que é um mega equipamento turístico-cultural. A dificuldade de regularizar a situação com a documentação também é enfrentada por casas noturnas que ficam localizadas fora do centro de Santos. É o caso do Bar do Torto, que está instalado embaixo de um edifício na orla da cidade. São 30 anos de histórias, embalando a noite de muitas gerações. E desde 2005, o espaço não tem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O resultado disso é que agora ele também está na mira da fiscalização. Por ser uma unidade do condomínio, nós não temos autonomia, não temos representatividade perante o Corpo de Bombeiros. Quem teria que regularizar a situação perante o bombeiro é o condomínio excesso através do síndico. E a paixão desse Santista pelo Bar do Torto foi tanta que ele criou uma página no Facebook chamada Movimento Sem Torto. O sucesso foi imediato e em um dia quase chegou a 2 mil curtidas. O Torto faz parte da história de todo mundo. A gente brinca que o Torto é o nosso clube, é o nosso clubinho, é onde todo mundo vai, a gente se sente em casa, não tem problema de violência, todo mundo se conhece, sabe onde mora, quer família. E todo mundo tem, acho que todo Santista tem uma história com o Torto. Essa ressonância acabou, chegou lá na prefeitura e o prefeito Paulo Barbosa se sensibilizou com a situação e se manifestou também através do Facebook dele, dizendo que o Torto realmente é um patrimônio histórico da cidade, é um centro de cultura e que deve haver uma forma de a gente buscar uma solução que atenda às exigências de segurança e atenda aos órgãos públicos, de maneira que todo mundo fique satisfeito e a gente continue mantendo essa história. Nossa próxima programação é para sexta-feira e eu tenho certeza que a gente vai comemorar essa reabertura.